Tá comendo já antes de começar a filmar? Uhum, não some. É impossível você mexer aqui. Muita gente, olha só a quantidade de gente. Chegamos na Praça da República. Chegamos lá atrasada, né? Isso. A gente rodou tarde hoje. E a gente vai dar um rolê, né? Tentar pegar o cortejo ainda, que... Já perdemos a hora do cortejo, será? Acho que sim, porque agora nos momentos são dez e meia, então... Mas a gente vai tentar mostrar um pouquinho pra vocês como é que funciona aqui, como é o arraial do passagem. Então bora, bora atravessar. Bora indo, vamos lá atravessar o final aqui. Já fala mais com vocês. Aqui é onde a gente tá, é a chamada Praça da República. A conhecida, né? A famosa Praça da República. Aí... Aqui fica o Teatro da Paz também, aqui do ladinho. O cortejo deve tá passando já aqui. A gente tá juntando um barulho pra cá, mas fica lotado aqui de gente. Muito bom pra trazer família, pet também. E tem de tudo pra vender aqui. A gente vai atrás de um café, que a gente não tomou nem café ainda. Galera do reggae ali, ó. Só que tá muito lotado, muito lotado mesmo. Impossível de se locomover. E como a gente tá com bolsa aqui, ó. Fica bem complicado pra gente ir lá no meio, né, mano? Bem complicado. Muito cheio assim, ó. Muito lotado. Olha como tá, parece Círio. Que pena, tá impossível se mexer aqui, ó. Muita gente. Olha só a quantidade de gente que tá aqui. Muita gente. Muita gente. Tentando fazer imagens aéreas pra vocês aqui. Muita gente. Muita gente. Tentando fazer imagens aéreas pra vocês aqui. Muita gente. Que é meio difícil pra mostrar o cortejo de cima. Tem muita árvore na frente. A gente, eu acredito que a gente não vai conseguir. Mas a gente vai mostrar algumas imagens que a gente vai conseguir. E mais aqui do cintro mesmo, da praça. A mostrar mais ou menos assim, do alto como é. Aí... Que é bem difícil mostrar, né? Inclusive... Aqui todo domingo também tem essas barraquinhas aqui, ó. Todo domingo. Olha, a gente vai escolher alguma coisinha pra gente comer por aqui. Mas todo domingo, essas barracas estão alocadas aqui. Se você vier pra cá, pra Belém, pode vir no domingo de manhã, tá? Que elas estão de manhã, pela parte da manhã, por aqui. É uma coxinha que a gente vai pedir o canudinho. Olha o churangão e coxinha. E o que mais? E o coxinho. E aqui vende os sucos, ó. O que você tá achando? Tá comendo já antes de começar a filmar? Uhum. Com fome. Coxinha de caranguejo. E esse suco de coaxinho. Quanto foi? Esse suco desse copão aqui. Meio litro, né? 10 reais. Achei bom o preço, inclusive. 10 reais. Tá gostoso o suco. Coxinha de caranguejo, 10 também. O Diego pediu canudinho, uns canudinhos gigantes. Camarão. 10 reais também. 10 reais também. Canudão, né? Aham. Agora comeu. A gente conseguiu arranjar um cantinho aqui pra sentar, porque todos os bancos da praça tá cheio, né? Tá lotado. A gente tá sentado aqui, sentado aqui comendo a coxinha. E toda, olha, coxinha de verdade vem assim, ó. Com a pata do caranguejo. A unha, né? Que a gente chama unha. A gente chama unha aqui. Unha é coxinha de caranguejo. Não sei como é que vocês chamam por aí. Aonde é que vocês estão falando? Comenta aqui nos comentários. Como é que chama coxinha aí no seu estado? É de camarão que a gente escolheu. Eu vi um creme de camarão. Não achei tão bom. Podia ser melhor, né? Só faltaram só o cheiro do camarão. É. Mas tá gostoso. Tá bom. Tá pra comer. Mas deveria ter mais camarão. Um pouquinho de pucu azul, né, pra refrescar. Calor. Muito calor. O melhor suco que existe no pucu azul, cara. Verdade. Aqui, né, pela praça. A gente chegou ainda a tempo de pegar o cortejo. Do finalzinho. Mas a gente pegou. Não conseguimos fazer tanta imagem de drone quanto a gente queria. Exatamente. Porque ele foi bem pra parte que fica bastante mangueira, né? Como aqui a Presente Vargas é cheia de mangueira. Todo o percurso dela. Então fica difícil ter imagens aéreas. Mas agora a gente vai dar um rolê aqui pela praça. Mostrar pra vocês algumas coisas. Artesanatos. Coisinhas pra comprar, né, amor? Exatamente. Bora lá. Melhor parte. E a gente está na frente do Teatro do Papaz. E é daqui, gente, que sai o cortejo ali pro palco. A bandinha cantando. Aí vem aqui e fica o pessoal do cortejo, né, de forma de palco. E aqui é o nosso famoso Teatro do Papaz. E aqui é o nosso famoso Teatro do Papaz. Muita gente vem aqui também bater foto, né? Vem conhecer também. Ele é bem bonito, bem grande também. Finais de semana, eu não sei, mas tem um café lá dentro. Dizem que é bom, né? Nunca fui lá. Mas... Acredito que esteja aberto. Eu acredito que esteja bem bonito que ela ficou com você. Tá muito quente. A gente tá vendendo uma saladinha de fruta aqui. A gente vai comer aqui pra ver se abaixa mais o calor. Quase tudo esbordando. Ô cara, fala pra desgrata, né? Tá bom? Tá bom. Deixa eu provar? Muito bom. Espera aí. Muito bom. Muito bom. Olha aí, ó. O cara vai estar na madeira aí, na hora. Várias plaquinhas, né? Faz na hora aí o nosso. Olha o Miranha aqui. Miranha. Tá perdido aqui na madeira. Olha aí, ó. Agora sim. Melhor. Essa parte aqui, ó. Cheia de árvores. Cheia de árvores. Cheia de árvores. Mais fresco. Um pouquinho. Fachaça, viu? Uns copinhos. Legal, né? É. Olha aí. Que legal. Que legal. Vai dar pra dar bacana aqui, né? Três deles. Tem outros aqui atrás. Tem os bonequinhos ali. Tem o Naruto todo, né? Tem o Naruto todo, né? Olha só os brinquedos aqui. Olha. Olha só os brinquedos aqui. E aqui é os brinquedos, olha. Os de Miriti, ó. O bagaio. Olha o baquinho. Olha o baquinho. Olha o baquinho. Olha o taimoça. Olha só. Bem legal, né? Aqui tem várias baratinhas. Aqui tem roupa, pô, 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 pô. Aqui tem hora de fazer ela. Olha aqui, ó. Pra quem quiser. Precisa aqui, ó. Olha só. Cachanha do Pará. Não fala, não fala. Não fala. Não fala. O Diego já tá indo indo à frente, hein? Vou já dar uma olhada aqui nos eco-bags. Essa daqui é bem diferente. Eu acho que isso é essa. E ele tá indo embora, né? Deixa eu comer. E a Presidente Vargas tá toda... Toda parada, né? Tá livre pra galera pra passear hoje. Agora pode caminhar por aqui. Não tem carro vindo ali. Não entendi se tá bom. Se não tá perto. Acho que eles já vão abrir, né? Acho que sim, né? Porque já passou o cortejo. É, o pessoal tá todo andando aqui. Aí volta, normal. E aqui nessa época, né? Do ano da Escola Junina, né? Que aqui é a nossa... Nossa festa junina. É o Royal Population. Tu vai encontrar bastante gente de faculdade, né? Vendendo caipirinha, cerveja. Pra ajudar a custear a faculdade deles. Tu conta bastante jovem, né? Galera que tá iniciando na faculdade. Ou já tá pra terminar ou precisar custear, né? Eles vêm vender caipirinha. Sempre vende galera, né? Eles fazem umas barraquinhas. Aí tu vê lá enfermagem, advocacia. Ajudem eles. Várias coisas aí. Se puder comprar da galera, né? Pra ajudar. Com uma cervejinha, uma caipirinha. Sempre é bom. Já ia até o Lobo. Veio aqui hoje o Royal Population. Deve estar um calor da desgraça aí dentro. O Lobo tá aí. Vem o trabalho dele. Vem o trabalho dele. Vem. Tem um do Remo também que tava andando por ali, mas ele tava mais lá pra cima. Lá na praça mesmo. Agora a gente tá caminhando aqui pra passar Valdemar aqui agora. A gente tá indo pra lá. A gente tá indo pra lá. Pra... É lá que termina, né? O cortejo. A gente vai ver alguma coisinha que tem lá. Tá tendo show. Agora nós... Agora no momento. E vai ver alguma coisa pra comer também. Ah, não. O Remo tá ali. Ele já andou, olha. Andou mais rápido que a gente. Não tá pra lá. Pra quem não sabe, aqui em Belém tem a casa da Barbie. O prédio da Barbie, olha. O prédiozinho bonito rosa. Aparece na casa da Barbie? Aparece. Tudo rosa. Tem um prédiozinho. Tem um prédiozinho. Tem um prédiozinho. Tem um prédiozinho. Olha o que tá ali. Bora chegar aqui. Bora ver como é que tá lá. Deveria estar, né? Aqui. 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 Aqui vai ser o novo hotel. Dício Rômulo Maiorana. A gente desfiada. O hotel chique daqui de Belém. É? Vai ser aqui. Não sabia. Aqui. Aqui. Copa e 30. Ah, tá. Porque esse prédio aqui, ele era antigo. É Receita. É Receita Federal. Aí pegou fogo. Aí ele pegou fogo, né? Aí ele ficou muitos anos aqui parado. Aí agora, como vai ter a Copa e 30 aqui em Belém, aí vários prédios que estão abandonados vão ser reformados pra virar hotelaria mesmo. Então, vários. Vários estão sendo reformados. E a cidade também, né? Tá ganhando mais. Tá ganhando mais infraestrutura mesmo. Isso é legal. É bom pra gente também. Porque, na verdade, tem que fazer isso mesmo. Porque a gente não tem aqui em Belém. Não tem uma estrutura muito grande pra acolher tanta gente que vem de fora. A estrutura aqui tá bonita. Olha aqui como tá. Cheio de bandeirinha lá em cima. Aqui é um palco. É uma tenda grandona aqui. Não, é uma tenda. A gente vai comer um acarajé. Não tem um acarajé. Cara, a gente sempre tive vontade de comer isso, não. É a primeira vez. Tá 20 reais, bora provar. Aqui é ver essa barra. Um cara que tá fininha. É um pedaço de barcaria tendo como uma tenda deuitas. sehr forte troca em barulho, né? Chegou o nosso acarajé Enquanto isso, eu troco no meio Vou experimentar aqui, porque isso é bom Gostoso, então como eu gosto de batapá É gostoso Vem batapá nele Tá bom Foi mais próximo que ele vai chegar E esse foi o vídeo do meu canal Espero que vocês tenham gostado Não se esquece, comente, curte Compartilha pra todo mundo Se inscreva no canal, tá? Deixe comentário aqui E até o próximo Arraial do Pabulagem E até o próximo Arraial do customers